bom pessoal boa tarde estamos aqui fazendo aqui a nova oficina olha ali ó muito calor cara tá bravo aqui então aqui é a minha casa que a minha garagem né estamos aí mexendo no amarelinho aqui olha essa peça é o porta luvas dele tá então tô colocando aqui que vai ser uma oficina improvisada aqui do soriano né aqui tá o amarelinho eu tirei tudo aqui ó já colocamos o carpete embaixo né esse branco é uma cola que eu coloco para modelar melhor né estamos fazendo aqui ó ele por enquanto ainda tá com a tapeçaria que eu comecei a fazer e depois mudei de idéia não achei muito legalzinho não e aqui ó é o porta luvas então estou fazendo a parte do porta luvas agora aí eu vou mostrando aí aos poucos eu vou mostrando né que o console o problema não quebra sol então estamos fazendo aí esse tanque esse caminhãozinho ele é original esse tanque aqui ó que fica atrás do banco mas não dá certo não tá muito sujo eu vou tirar ele e colocar externo aqui ó estamos fazendo conforme for fazendo aí a gente vai mostrando aqui tá esse pedaço da das madeiras né aqui é um outro pedaço lateral e aqui mais alguns pedaços então a gente vai fazer nesse banco aqui ó é dele também original dele e a gente vai mudar então conforme for fazendo a gente vai aí mostrando para vocês e depois a dela pronta né